Ok, vocês queriam muito a parte 2, então... Mano, vocês pediram muito a parte 2 do vídeo lá do meu novo jogo de terror. E, mano, está aqui, mano. E bem, gente, eu mudei minha skin porque... Mano, muita gente está copiando minha skin porque minha skin era grátis. Eita, minha skin era grátis, entendeu? Então, todo mundo estava copiando minha skin. Agora eu quero ver vocês saberem como é que eu compro esses negócios aqui. Porque meus acessórios aqui, mano, tem os negócios escondidos, hein? Já buguei, hein? Já buguei, hein, mano? Não gostei não, hein? Porque eu buguei lá no teto. Então, é assim, mano. Lá a gente lembra que tinha um noob lá que falou que a gente caiu na armadilha. Aí eu tinha falado, como assim? Que lugar é esse? Ele falou que ele... Espera aí, eu ainda não... Espera aí, eu buguei aqui. Ah! Ok, voltei. Agora vamos lá falar com ele, né? A gente já viu isso aqui. Que lugar é esse? Como assim? Agora ele fala... Você não voltou ao tempo, assim você está ferrado comigo. Aqui atrás tem vários zumbis. Boa sorte. Mano, você é um folgado mesmo. Eu vou matar você. Que safado. E... Frase... Meu Deus. Ah! Consegui sair. Ok. Deixa eu pegar minha tocha. Olha, aqui tem um... Eita! Hum, deve ser... Eita, meu! Que que é aquilo? Toxic Zombie. Parece um boss, mano. Mil de vida atrás de mim. Putz grilo! Caramba! Mano, olha o tanto de bicho atrás de mim. Ai... Meu Deus do céu! Como é que eu vou fazer isso? Muito difícil, cara. Pelo amor de Deus. É muito bicho atrás dele, mano. O mais difícil não é o boss, assim, os bichos que ficam atrás dele, mano. Não é possível. Mano... Cara, esse cara é muito safado. Olha o que esse cara fez comigo, mano. Eu só estou morrendo, mano. Mano, esse irmão de Bob aí, mano, ele é do mal, mano. Com certeza. Pelo amor de Deus. É impossível ele não ser do mal, mano. Eu vou demorar uma eternidade pra matar esses bichos tudo. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui, ó. A veracidade deles. Tá junto com esses assassinos lá. Aqueles lá com cara de monstro, mano. Meu Deus do céu. Eu queria ver como é o boss, mano. Mano. Meu Deus do céu. Ok. Ok. Vamos lá. Conseguimos, conseguimos. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai, 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 vai. Ok. Matamos o que estavam aqui. Agora vamos acabar com esses caras aqui que tá... Meu Deus. Entrou mais gente aqui. Eita. Meu Deus do céu. Virou uma festa dos zumbis aqui, mano. Socorro. Mano. Mano. Eu só estou atacando igual um maluco aqui. Ahhhh. Mano. Quanto de vida que tem um desse aí, mano. Tá maluco? Gente. Que isso, cara? Tem uns... umas 500, hein. 500. Mano, eu consegui ver o boss um pouquinho, hein? Consegui ver o boss, hein? Mano, deixa eu ver. Putz grilo, olha o design do cara, mano. Olha isso. O cara era muito brabo, mano. O cara é muito brabo. Mil de vida, pelo amor de Deus. O que é isso? Não, isso aí é brincadeira com minha cara. Imagina se o jogo, tipo, você morresse e acabou. Mano, impossível se o jogo fosse assim, mano. Tipo, impossível. Pelo menos a gente tem vidas infinitas. Mas vai que a gente não tem mais depois, né? Spoiler? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, isso. Mano, é muito zumbi, é muito zumbi. Agora que eu vi. Mano, eu acho que é muito zumbi em cima do Toxic Zombie, mano. Basicamente é os filhos dele, né, mano? Não é possível, é os filhos dele. Só tive uns 70 filhos, né? É estranho, mano. Meu Deus do céu, não é possível. O que? Mano, eu não tive nem 4 segundos pra pelo menos ver alguma coisa. Eu só fiquei aqui, ó. Mano, pelo menos eu... Ó, eu dei dano no boss, hein? Dei dano no boss. Olha, 970. Mano? Meu Deus do céu, isso é impossível. Ok, tô brincando, isso não é impossível. Nada é impossível na vida. Confia que você vai conseguir. Eu só tentei ver só um pouquinho do mapa, da floresta, dessa floresta toda estranha aqui, mano. Que isso, mano? Tá tudo morto aqui, hein? Tá tudo morto, hein? Meu Deus. Ali tá cheio de derrame de... Meu Deus. Meu Deus, eu esqueci o nome, é tóxico. É alguma coisa tóxica lá, mano. Porque é por causa do Toxic Zombie, né? Porque ele é tóxico. Mano do céu. Meu Deus, ok. Vamos lá. Eu consigo. Mano, esse vídeo tá ficando muito longo. Pelo amor... Mano, só falta o boss. Eu matei já todo mundo, cara. Só falta o boss, mano. Só falta o boss, cara. Toma, boss. Toma. Você vai morrer agora. Isso. Toma. Yes, o grito é um clima, mano. Yes, cara. Consegui, consegui, mano. GG demais, GG demais. Consegui matar o boss. GG demais. Só que... O que que vamos fazer agora, mano? Está cheio de tóxico. Meu Deus do céu. Eu morro muito tóxico ainda, hein? Tóxico zombie. O que que é isso aqui? Nossa. Mano. O que é isso aqui? Não tô vendo nada. Ah! Mano. Mano, ganhei um emblema ali, meu. Mas, cara. Eu vi que... Que tinha um noob. Eu acho que era o irmão de Bob. Eu vi que o nome dele era William. Ele tava com uma arma e atirou em mim, mano. O cara ficou pistola porque eu consegui ganhar dele. Ganhar dos zumbis dele. Mano, que cara mais besta, mano. Agora eu vou acabar o vídeo. Eu vou lá... É... Achar o Bob. E falar tudo pra ele o que o irmão de Bob fez, mano. Falou! Deixa o like, se inscreva no canal. E compartilha pra todos os amigos. Me ajuda muito. Serião. Tchau, tchau. Tchau, tchau.